Olá, queridos! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Quem aí assistiu Mamãezinha Querida deve se recordar daquela cena horrorosa onde a mãe daquela pobre menina a obriga a comer um bifão de carne mal passada no jantar. E se ela não comesse, se ela não comesse tudo, se não raspasse o prato, se não comesse todo aquele bifão, ela não poderia ter o direito de ir para o quarto e dormir. Então as cenas até mostram ela lá, gente, cochilando, batendo a cabecinha na mesa, querendo, dormindo, né, cochilando de cansaço por ficar ali naquela mesa porque ela não conseguia comer aquele bifão de carne, né, passou meia-noite e ela ainda estava ali, pobre menina. Lembrando que esse filme é baseado em fatos reais, né, a Cristina Crawford, que a mãe dela se chama Joan Crawford, já não está, né, entre nós, morreu, mas a filha escreveu um livro após a morte da mãe e tem o livro e tem o filme também. Já comentei o filme aqui no canal. Vou falar aqui, gente, nove formas de abuso alimentar frequente em mães narcisistas e mães psicopatas. O que eu vou relatar aqui não é baseado em nenhum artigo científico, mas baseado na minha prática clínica com filhas de mães narcisistas que passaram por abuso alimentar. No final eu vou comentar as consequências, né, as sequelas desses abusos alimentares, mas antes eu quero dar um recadinho para os meus afiliados. É necessário, queridos, renovar ali o seu cadastro para aqueles que já revendiam um curso antigo, o Como Superar Mães Narcisistas 1.0. Agora o curso é o Como Superar Mães Narcisistas 2.0, foi atualizado e eu fiz um novo cadastro do curso. Então, para quem quer se afiliar, ou para aqueles que já são afiliados, é necessário se afiliar novamente no curso Como Superar Mães Narcisistas. Eu vou deixar o link do curso atualizado no primeiro comentário fixado. Quero lembrar também, queridos, que o canal, eu dividi aqui os vídeos das 19 horas, como esse aqui, terá gatilhos, a maior parte dos vídeos das 19 horas tem gatilhos emocionais, porque são vídeos informativos a respeito do mundo de mães narcisistas e lares disfuncionais. E os das 11 horas são os vídeos sem gatilhos emocionais de temas diversos, como cura, enfim, temas mais leves, tá? Para aqueles que não querem ter gatilhos ativados, aqueles que já passaram do processo de descoberta, de entender do narcisismo, estão em busca de assuntos de superação. Ou para quem gosta dos dois, terá aí as 11 e as 19 horas. Primeiro, gente, eu queria deixar uma coisa bem clara. Nem toda mãe ou pai que comete abuso alimentar é narcisista, tá? Tem pais que cometem abuso alimentar porque aprenderam dessa forma e replicam. E também quero lembrar que tem muita mãe psicopata que faz isso também, lembrando que existem mães que são narcisistas e psicopatas que a gente apelidou aí de narciopata. Tá bem? Recados dados, primeiro tipo de abuso alimentar. E já deixa a sua curtida, não se esqueça de curtir esse vídeo e de enviar para alguém, assim você ajuda no crescimento do canal, você vai acabar esquecendo, então já curte aí, que é de grátis, né? Primeiro, forçar a criança a comer, de modo geral, forçar a criança a comer. Você vai ficar na mesa, só pode levantar depois que você comer tudo e raspar o prato. Isso ocorre muito porque isso foi passado de geração em geração, né? Para aqueles que não sabem, eu fiz cinco períodos de faculdade de nutrição e tem toda a história da alimentação na humanidade, né? E antigamente a fome, a escassez alimentar era realidade no mundo inteiro, né? Não tínhamos acesso como temos hoje a alimentação. Então, os nossos bisavós, os nossos avós e muitas vezes as mães narcisistas, principalmente as de 70 para trás, sofreram com escassez alimentar, passaram fome. E muitas vezes há uma cultura onde se obriga a criança a comer tudo e raspar o prato, porque se deixar um pouco de comida é pecado, né? Também tem a questão religiosa, né? É pecado e muitas crianças passam fome. Quantas crianças na África, eu sei, porque eu já ouvi isso aí em consultório, elas pegam lá, e realmente é realidade, né? Mas isso não é motivo para se obrigar uma criança a comer, porque tem sequelas na vida adulta, tem transtornos que podem acarretar, traumas, né? É uma forma de chantagem e também de violência psicológica. Tanta criança na África passando fome, você não vai comer tudo. Muitas vezes a comida está horrível, né? Porque para aqueles que não sabem, a maioria das mães narcisistas cozinham mal pra caramba. Elas costumam encher a boca pra falar, ah, eu adoro cozinhar. Cozinhar é um ato de amor, é um ato de servir. Quando vão os convidados na casa, ela faz aquela rabada deliciosa, aquela lasanha deliciosa. Mas no dia a dia, a comida delas é uma gororoba. Elas jogam os temperos de qualquer jeito e fica horrível. E obrigam as crianças a comer, né? As crianças só comem com vontade quando tem visita, que ali é quando elas capricham, porque elas normalmente cozinham espraguejando, reclamando. É terrível, né? Só que teve uma mãe narcisista ou psicopata, ou as duas coisas, sabe o que eu estou dizendo. Então tem toda uma cultura em torno de escassez de alimentos que acompanha não o transtorno de personalidade narcisista, mas as crenças de muitas mães narcisistas que passaram por fome, por escassez de alimentos na infância e que aproveitam disso pra poder maltratar os filhos. Afinal, elas fazem isso com muita frequência. Então, forçar a criança a comer. Pra forçar, muitas vezes, é com chinelo na mesa, batendo chinelo, cinta, palmada, tapas na cara, puxões de cabelo, palavras, gritos, ameaças. Se você não comer, eu vou te bater, eu vou te trancar, eu vou te largar na rua, eu vou te abandonar. E aquela violência psicológica dizendo que quantas crianças estão passando fome e tal, tal, tal. Então, forçar a criança a comer, desta forma, gente, é sim abuso alimentar e violência psicológica também. Mas, Virgínia, mas, Virgínia, se a criança não comer, ela vai ficar doente. Gente, não é assim, né? Que você vai convencer uma criança a comer. Tem várias formas, né? Você pode cozinhar o mesmo alimento de formas diferentes. Enfim, busque ajuda como nutricionista, porque nós aprendemos isso na faculdade de nutrição, né? De como ofertar os alimentos, o que fazer quando uma criança não quer comer. Existem outras formas, não é batendo e nem fazendo violência, cometendo violência psicológica, que você vai atingir ali o objetivo para a criança não ficar desnutrida. Segundo, tipo de abuso alimentar, enfiar alimentos goela abaixo. Literalmente, enfiar goela abaixo. E muitas vezes isso é bater com a colher na boca da criança, abrir a boca da criança, enfiar a comida e fechar a boca, tapar o nariz e a boca para a criança perder o ar e ela acaba se engasgando, vomitando. Ai, gente, é muito pesado falar isso, mas eu tenho que informar vocês de que isso é abuso. Enfim, enfiar comida goela abaixo é um tipo de abuso alimentar. Terceiro, forçar a comer determinados alimentos, como no filme Mamãezinha Querida, a carne crua, eu tenho uma paciente que a mãe narcisista barra psicopata dela obrigava ela a comer 10 ovos por dia, a maior parte no café da manhã, porque na cabeça dela a filha não podia engordar, então era a dieta maluca da hora, que era a dieta do ovo, bife de fígado, porque a criança estava ali com carência nutricional, com baixa de ferro. Então, obrigava a criança a comer bife de fígado todo dia. Então, forçar a criança a comer determinados alimentos nesse contexto é a criança comer aquele alimento várias vezes no dia por muito tempo seguido, ou por um determinado tempo seguido. Bizarro, mas é a realidade, aí é o terceiro. Quarto, impedir a criança de comer determinados alimentos, porque na cabeça bizarra da mãe, a criança não pode engordar. E aí eu tenho uma paciente também, que a mãe dela, narcisista, a proibiu de consumir leite com achocolatado. Ela foi provar a primeira vez leite com achocolatado, que é super comum, entre as crianças na vida adulta e ela até hoje. O prazer dela, ela fala, Virginia, meu maior prazer é acordar, preparar meu leite com achocolatado e tomar. É um prazer que eu não sei explicar. E resposta de lá da infância, né? A mãe impedia, nos aniversários ela era a única, que não podia comer polo, brigadeiro, coxinha, coisas de bala, doce. A mãe a impedia porque não queria que ela engordasse, levava marmitinha, gente, com ovos, com salada pro aniversário. Você imagina aí que situação pra criança acaba se tornando uma situação de até bullying entre as outras crianças. Ah, Virginia, mas açúcar, doce, né? Também, essa mãe tá certa, né? Essa mãe tá certa porque vai comer bolo, chocolate, essas porcarias. Gente, dá licença, né? Em pleno aniversário, melhor não levar a criança, então, né? Porque as outras crianças estão ali comendo. E criança não morre se uma vez no mês for no aniversário e comer um docinho, um pedacinho de bolo, não enfiar a cara nos doces e, sei lá, parar no pronto-socorro. É normal uma criança, de vez em quando, num aniversário de criança, consumir um brigadeiro. mas, na cabeça dessa mãe narcisista, não podia. Resultado, né? Hoje, ela tem sobrepeso e tem compulsão alimentar. E tem muita dificuldade pra abandonar ali o leite com achocolatado que ela gostaria de abandonar. Então, impedir a criança comer determinados alimentos também é um tipo de abuso alimentar. Não estou, repito, não estou falando que impedir a criança de comer 10 quilos de chocolate é abuso alimentar. Não distorçam minhas palavras, porque tem muitas mães narcisistas que adoram ficar aqui enchendo o raio do saco, achando pelo em ovo, distorcendo as minhas palavras. Não é isso que eu estou dizendo. Quinto, dar alimentos ricos em açúcar. Por que elas fazem isso? Pra causar doenças nos filhos como uma diabetes, por maldade mesmo. Outras porque tem compulsão alimentar e os filhos acabam repetindo e se eu tenho diabetes eu quero que meu filho tenha diabetes porque sou narcisista, sou psicopata e sou maldosa. Também, algumas podem ter também compulsão por açúcar. Não perceberem porque tiveram doces escassos na infância, gostam muito de doces e empanturram as crianças de açúcar. Aconteceu comigo, a minha mãe me empanturrava de açúcar e eu às vezes me dava ânsia de vômito porque ela me ofertava muito, a minha mamadeira era com muito açúcar. Fui crescendo pegando ânsia de vômito de coisas muito doces e até hoje sou assim e eu parei de consumir esse excesso de açúcar quando eu vi na TV, gente, porque por ela eu estava entupida no doce até hoje. Eu vi na TV o quanto o açúcar fazia mal para os dentes e aí com 10 anos eu resolvi e falei, não, vou diminuir o açúcar porque não é saudável para mim. Olha a cabeça, gente, de filho de mãe narcisista. A gente tem que aprender algumas coisas sozinhas e sozinhos. Sexto, dá alimentos pobres em nutrientes e ricos em carboidratos, açúcares e gorduras de modo geral. é aquela mãe narcisista que oferta macarrão instantâneo, frituras, muito carboidrato, chips, hambúrguer, cachorro quente todos os dias. De novo, gente, quem gosta de causar vai biscoitar em outro lugar. Vai biscoitar em outro lugar. Não é aquela mãe que no final de semana vai lá e compra cachorro quente para o filho. Não, é todo dia uma porcaria diferente. A criança fica com déficits nutricionais porque o que é ofertado são porcarias e elas fazem isso muitas vezes de propósito para ferrar com a saúde da criança, para a criança ficar obesa como muitas delas são ou porque são maus hábitos alimentares que ela tem e replicam nos filhos. Sétimo, dieta para forçar a criança a engordar. Que isso, Virginia? Até isso. Sim, é possível ver isso na história de Teresa Knorr que é um vídeo que eu fiz aqui da pior mãe do mundo. Ela era obesa e ela obrigava uma das filhas bode expiatório que sofreu todo tipo de abuso que você imaginar para puni-la a uma época ela amarrou a filha na mesa e ela forçava a criança a comer muito. Ela vomitava, o vômito acompanha muito nisso tudo que eu estou falando. Muitas crianças durante esses abusos alimentares elas acabam vomitando, não aguentam e vomitam e era o caso desse caso da Teresa Knorr, a filha dela, se não me engano a Suzy, eram cinco filhos, ela também ficou sobrepeso porque a mãe forçava ela a comer. Virginia, mas por esse motivo só não tem mães narcisistas por exemplo e eu volto lá atrás e lembro que não justifica eu sou traumatizada você é traumatizado nem por isso fazemos isso com os nossos filhos ou com outras pessoas mas muitas lembra que eu falei no início histórico de escassez e falta de alimentos talvez ela passou muita fome na infância a minha passou ela chegou a ter a pele diz ela vai saber se é verdade mas sei que acontecia muito antigamente que as pessoas diziam fulano ficou desenganado pelos médicos de tanta fome que passou segundo ela a pele dela chegou a grudar nos ossos por fome mesmo então a crença dela é que ser magro era sinônimo de doença e de morte logo ela queria que eu comesse muito e eu não conseguia uma criança autista eu tinha seletividade alimentar ainda tenho e muitas coisas eu não conseguia comer a minha comida era basicamente pastosa era basicamente eu só comia basicamente os mesmos alimentos é danoninho né que é um nome de marca né danoninho banana mamadeira de leite café e açúcar e algumas comidas amassadas como arroz e feijão e batata amassado não comia carne é e fruta só banana isso foi até sei lá gente uns oito anos mais ou menos eu não conseguia comer e ela não não me forçava mas me ofertava sempre a comida mas fazia bullying e faziam ela e meu pai faziam brincadeiras sádicas com a minha magreza detalhe gente eu fui olhar minhas fotos consegui resgatar algumas fotos da minha infância eu nem era tão magra assim era uma criança magra normal mas não magra esquelética porém a projeção dela do que ela viveu na infância dela de a magreza remeter a doença e morte ela tava sempre rindo eles faziam brincadeiras brincavam de reco reco com instrumento musical nas minhas costas brincadeiras de psicopatas brincadeiras de psicopatas com as crianças são como sádicas perturbadoras não são nada divertidas então eu fui crescendo achando que eu tinha uma magreza extrema e aí no final quando eu for falar das sequelas eu vou explicar pra vocês como que isso afetou a forma como eu me via via o meu próprio corpo ali no espelho cresci com essa crença de que eu era extremamente magra e que ser magro era motivo de doença então pode acontecer da mãe narcisista ou psicopata ou a mãe que comete abuso alimentar forçar a filha pra engordar por maldade porque ela é sobrepeso e quer que a filha fique assim ou porque ela tem alguma crença de algum trauma de que magreza é algo negativo oitavo ser forçada a emagrecer e aí voltamos na mesma questão talvez a mãe é sobrepeso e talvez tem vários relatos assim Virginia minha mãe pesa 130 quilos 150 quilos e ela sempre fez uma dieta super rigorosa pra mim até hoje eu como pouco porque eu fui criada ensinada e adestrada a comer quase nada eu tenho um medo absurdo de engordar sendo que a mãe é obesa tem obesidade sei lá mórbida mórbida e a filha nem é tão gorda assim ou ela é apenas sobrepeso ou ela sequer é sobrepeso mas tem uma barriguinha a mãe já começa a falar é esse vestido ia ficar muito lindo em você mas gorda com essa pança desse jeito você não ficou bonito nesse vestido ficou bonita nesse vestido com essa pança aí aparecendo nem se for fazer ali o IMC fazer todo calcular ali nem é sobrepeso tem uma barriguinha sei lá porque teve filhos pra mãe narcisista ela tá horrorosa sendo que a mãe gente é desse tamanho tá então fazem dietas pra forçarem as filhas a emagrecerem fazem restrição calórica não sei se já falei agora né não sei se eu vou repetir mas tem uma paciente que a mãe tinha uma calculadora começava o dia a mãe calculava tudo a risca do que a filha iria comer e ela anotava quantas calorias tinham tudo tudo era muito anotado pra fazer aquela filha a não engordar ou forçava a filha a emagrecer que é o oposto do anterior né nono não alimentar a criança também é abuso alimentar a criança passa a se alimentar quando começa a alcançar os alimentos né pão na mesa o fogão tenho relatos de pacientes que passaram muita fome e que se recordam que começaram a comer um pouco mais quando completaram três anos e começaram a andar né e alcançar coisas em cima da mesa então iam com a mão e conseguiam pegar um pão alcançar o fogão e pegar arroz outras não alimentam os filhos porque não cozinham né talvez porque trabalham fora talvez porque não cozinham mesmo e ali as crianças começam a cozinhar com cinco anos eu tenho pacientes que começaram a cozinhar com cinco anos que sequer alcançavam o fogão colocavam um banquinho pra comer pra poder se alimentar só cozinhando porque a mãe não cozinhava e ali essa criança com cinco sete anos cozinhava pra ela e pros irmãos lá que eram menores né também deixam muitas delas principalmente as psicopatas deixam os filhos sozinhos e sem alimentos então a criança passa o dia inteiro trancada em casa ou se só se alimenta a gente na escola ai meu Deus essa pandemia quando as aulas pararam e eu entendo que foi necessário né por conta de mortes mesmo eu fiquei pensando quantas crianças que não vão comer porque só comem na escola aqui na minha cidade a prefeitura distribuiu cestas básicas eu fiquei pensando e as mães que não cozinham né que tem até os alimentos mas não cozinham fiquei pensando isso então tem crianças que vão pra escola comem na escola e passam o resto do dia sem comer só comem a noite ou muitas vezes dormem até com fome e só vão comer de novo no outro dia quando vão pra escola tem um relatos assim crianças que não iam pra escola e ficavam trancadas em casa o dia inteiro com fome porque não tinham acesso a comida eu tenho uma paciente gente é muito triste esse vídeo tá difícil de ser feito gente me dói o coração me dói demais esse vídeo tem que falar de alimento é uma coisa muito séria né poxa existem a humanidade existem muitos muitas coisas ruins mas a fome é algo que mexe comigo acho que ninguém nenhum ser humano por pior que seja deveria passar fome essa paciente ela chorava de fome ela ficava trancada com tudo fechado e ela chorava gritava de fome a vizinha escutava e tinha uma janelinha muito pequena onde a vizinha passava ali comida pra ela né tô triste mas real infelizmente gente desculpa olha não é fácil falar disso não é não é a minha infância eu não passei fome né não passei realmente não passei mas passei na saída do cativeiro eu sentia muita dor no estômago de fome e foi algo que mexeu muito comigo porque eu não não tinha vivenciado isso na pele a fome dói gente a fome dói me doia a alma me doia o estômago então é difícil eu falar não só por mim mas por todos os pacientes e eu deixo aqui um abraço pra todos meus pacientes que sofreram abusos alimentares que passaram fome é muita maldade uma criança não ter acesso a alimentos então não alimentar também é uma forma de abuso alimentar as consequências vamos lá gente bulimia anorexia ansiedade compulsão alimentar que muitas vezes está atrelado a ansiedade a vigoroxia que também é conhecida como síndrome de adonis ou transtorno transtorno disfórmico muscular que é um transtorno psicológico caracterizado pela insatisfação constante com o corpo em que a pessoa se enxerga muito magra ou muito fraca existe também a gordorexia são pessoas que estão acima do peso e se enxergam magras na minha infância até sei lá os meus 15 anos eu tinha ali a vigoroxia eu me enxergava uma pessoa extremamente magra quando eu não era tão magra então eu com 15 anos por conta própria eu comprava remédios para aumentar o apetite eu tomava suplementos alimentares não vou aqui falar nomes mas na época 25 anos atrás mais ou menos e quando o meu corpo era um corpo normal normal e eu me olhava no meu espelho e vi uma pessoa extremamente magra traumas da minha infância das brincadeiras sádicas de que eu era extremamente magra quando eu tinha um corpo normal para uma criança mais tarde gente na vida adulta eu comecei a me olhar e não me ver como uma pessoa sobrepeso cheguei a 70 quilos a primeira vez que fui parar na nutricionista em 2014 eu não vi que eu estava ficando obesa cheguei a obesidade grau 1 eu me olhava no espelho e via o meu rosto redondo meu rosto já é redondo tá gente já fizeram piada de mau gosto ah fofão cara de lua os nomes que algumas pessoas me dão aqui internet é assim pois é a gente tem que se acostumar sempre tive essa cara de lua as minhas tem uma sobrinha que todo mundo fala nossa sua sobrinha tal tem cara de lua a família basicamente as mulheres tem cara de lua não sei a quem puxamos mas eu tenho a cara cara de lua só se eu emagreço muito é que eu perco esse formato de cara de lua e as bochechas grandes mas quando eu me via e quando tinha essa gordorexia eu achava o máximo que meu rosto não tava sabe ossudo meu rosto tava cheio eu tava gente eu tava com obesidade grau 1 e eu não me via como uma pessoa gorda e eu achava o máximo nunca tive tanta coxa tudo gordura nem me importava celulite nada eu me achava o máximo por um lado é positivo né autoestima mas tem pessoas que tem e eu tinha sequelas as consequências desse sobrepeso gente dessa obesidade eu tava pré-diabética com os taxas tudo alto enfim superei isso na pandemia via eu engordei novamente e não me via novamente eu não consigo olhar no espelho e falar nossa tô gorda preciso emagrecer esteticamente eu não consigo gente eu só realmente emagreço por questões de saúde mesmo pra me manter saudável da pandemia eu cheguei novamente aos 70 quilos e não era como a primeira vez em 2014 que era obesidade grau 1 pelo percentual de gordura eu tinha muita gordura né existe um cálculo feito que o nutricionista ou o educador físico faz que a minha 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 de gordura em 2014 tava muito muito alta mesmo poderia me dar ali várias doenças até cardíacas já na pandemia não meu percentual de massa magra tava mais alto do que em 2014 porém o percentual de gordura tava elevado e eu não me dei conta de que estava sobrepeso né gente que estava fisicamente não estava por conta dessa distorção de imagem causada por esse lar disfuncional então olha só quantos transtornos eu já falei ó bulimia anorexia ansiedade por conta dos traumas causados por isso compulsão alimentar a vigorexia a gordorexia e agora por último falar do distúrbio de imagem eu vou falar só sete mas tem mais tá gente distúrbio de imagem no Brasil cerca de quatro milhões de pessoas apresentam distúrbio de imagem seria ali dois por cento da população mundial um dos principais traços de distúrbio é uma compulsão em gastos excessivos com produtos de beleza com cirurgias plásticas busca por imagens e fotos perfeitas pra apostar na rede social a pessoa vai tirar mil fotos não tô falando de você não miga miga só louco tô falando de você não todo mundo escolhe sempre uma foto mas ninguém quer ficar feio na foto né tem pessoas que demoram mais são mais indecisas de dez fotos escolhem uma tô falando de uma pessoa que passa o dia inteiro por exemplo tirando foto pra escolher uma entre outros sintomas não só não só isso né eterna comparação de si mesmo com uma pessoa x ou o que seria um ideal de perfeição ali de imagem seja corpo e seja rosto as pessoas que sofrem com esse transtorno costumam examinar a sua aparência no espelho com frequência e estão sempre insatisfeitas se olham muito no espelho o dia inteiro passando em espelho verificando tudo em espelho não estou falando você que gosta de se olhar no espelho não existem outros sintomas mas muitos filhos de mães narcisistas sofrem com isso até porque se você tem uma orelha maior um nariz maior os pais podem né narcisistas podem fazer bullying por conta disso então é um assunto muito sério é um assunto que já há um tempo que eu queria falar que afetou a minha vida que afeta a vida de muitos pacientes que é abuso por favor compartilhe esse vídeo essas pessoas precisam fazer terapia tá gente não tem outra forma muitas talvez precisam de fármacos de medicação precisam ir a um médico mas terapia é fundamental em todos esses casos então não deixe de curtir e de compartilhar para aqueles que querem trabalhar a autoestima o amor próprio o curso como superar os narcisistas está com vagas abertas além de você se curar emocionalmente curar sua criança interior vai curar essa distorção da sua autoimagem principalmente aqueles que tem baixa baixa autoestima e não tem amor próprio a demase para além disso o curso é uma ferramenta terapêutica você pode assistir aí as videoaulas entre uma sessão de terapia ou outra é uma forma de você apoiar o canal e também uma ferramenta de cura de superação que vai ser uma aliada aí nesse processo terapêutico seu de superar as sequelas de ter uma mãe narcisista ou uma mãe psicopata enfim sabemos que são muitas muitos sobreviventes de diversos lares desfuncionais que estão aqui é isso queridos e me sigam no instagram virginia.coser esses dias mesmo postei fiz um post no instagram sobre compulsão alimentar com dicas para você que sofre com a compulsão alimentar virginia.coser o instagram de curas de assuntos de cura e superação e o como superar mães narcisistas é informativo sobre mães narcisistas tá bem queridos um abraço olha amo vocês espero que vocês superem todas essas sequelas inclusive as sequelas do abuso alimentar um abraço para todos tchau tchau